Já está aí? Vai recolhe ligeiro. Aí, moçada, vamos agilizar aqui para nós fazer um fogo. Já regulei a grelha aqui. Aqui eu quero agradecer quem fez essa estrutura aqui. Rapaz, ficou top demais. Parabéns aí para quem fez esse esquema aqui. Vou fazer um fogo aqui. Para fazer um fogo desse aqui não precisa... Não precisa muito não. Então, capim seco embaixo, uns gravetinhos mais finos em cima e os mais grossos mais para cima. Mete fogo aqui no capim seco. Pegar nos gravetinhos mais finos aí, aí já era. Não paga mais. Olha onde está aqui. A aguinha do lado aí, de mina, de nascente. Olha o fogo. Olha lá. Olha lá. Isso aí, moçada. Vamos ver se nós faz um peixe frito aí. Um peixe assado aí para nós comer aí de boa. Desfrutar aí da natureza. Das maravilhas que Deus... Deus dá oportunidade, né? De nós viver. E apreciar e poder... Poder estar fazendo o que a gente gosta, né? Aí, moçada. Vou catar uma água aqui, ó. Olha um detalhe que eu estava olhando aqui, ó. Tem até um sabonete aqui, ó. Tem até um sabonete. Lavar a mão depois. Lavar as coisas. Ó, nós vamos limpar a curimba aqui em cima, ó. Vou dar uma lavada nessa pedra aqui, ó. Ó, nós vamos lá. Você fala que nós vamos comer ela em cubinhos. Em cubos. Não demora muito para nós. Ó. Chega isso com uma safi. Quente e bom demais, jovem. Aí, meus amigos. Fica com essa bela imagem aí desses peixinhos fritos aí, ó. Na beira do rio Batalha. Chega isso. Finaliza aí para nós, tô. Até a próxima, galera. É isso aí, meus amigos. Fica com Deus. Até a próxima.